Música 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 Vai mais força! Acelera, acelera, acelera! De frente pra ele! De frente pra ele! Acelera, acelera, acelera! De frente pra ele! Continua pra frente! Sai de frente não! Passa a perna! Levanta, Gabriel! Devante, Gabriel! Passa a perna! Cadê ele? Pedido do armeloque seu, acredita! Segura o braço e vai! Segura o braço e faz o armeloque! Segura o braço e faz o armeloque! Acredita! Acredito em você, garotão! Tira esse braço aí primeiro! Puxa esse braço! Passa o dele! Passa! Vamos passar, Gabriel! Levanta sua cabeça, Gabriel! Levanta sua cabeça, Gabriel! Faz o ioiô nele! Vamos passar, Gabriel! Levanta sua cabeça e vamos passar! Faz o ioiô! Raspa ele! Acelera aí, Braille! Tá acabando o tempo! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Senta bem, Gabriel! Bora! Vamos, Gabriel! Tá passando! Bora, Gabriel! Bora, Gabriel! Vamos lá, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Você tem que raspar ele! Tira a mão da cabeça! Escrima ele! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Deixa ele ficar! Com a perna dele! Com a perna dele! Nossa senhora joga agora, Gabriel! Hein, Gabriel! Sóça! Grande pele, Gabriel! Puxa, Gabriel! Puxa, Gabriel! A cintura levanta tudo! Boa! Vamos! Arrabitou! Agradeço! 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 Assim! Vai, estão me ouvindo! BI! Obrigado.